Obrigado por vocês, obrigado pelo marido Sejam todos bem-vindos Visualizei, mas não me respondi A minha boca é nova Eu não tinha coisas pra falar Mas vou tomar tempo aéreo e acertar Você vai falar em paz e ver a sua E o marido não dá pra ver Mas eu não te juro, eu não tenho Cuidado só pra agradecer a você A minha vida você não merece saber E vai se o seu tempo de dobrar Pra agradecer a você Eu não tô sem atraso Eu não tenho que ir para Mas eu não tenho que ir para mim Mas eu não tenho que ir pra mim uma vez Mas eu não tô sem atraso A minha vida você não merece saber Eu não tenho que ir para mim uma vez Mas eu não tenho que ir para mim uma vez A minha vida você não merece saber Eu não tenho que ir para mim uma vez Eu não tenho que ir para mim uma vez Mas tudo pra vergonha dessa cara Você não pode em consideração Tem uma rádio na minha mãe Mas é que isso deu o meu perdão Meu coração não tem que ser a você A minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pra ver se eu falo na mãe Eu não voltei atrás Eu já repito mais Faça o que sempre vem Se o seu telefone tocar Lá pra ver se eu falo na mãe Eu não voltei atrás Eu já repito mais Faça o que sempre vem Só pra ver se eu falo na mãe Se quer ir embora Se quer ir embora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá A festa é capaz do trigo ocorre O trigo é grande que já fui E vai cantar A festa é capaz do trigo ocorre A festa é capaz do trigo ocorre O problema é assim, a festa é capaz do trigo ocorre Acordinha? Quero o gritinho! Quem tá só piorou já dá um abraço Vai, 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 vai Como é que é? Eu não esqueci de namorar Só pra deixar me condenar Eu fiz tudo pra voltar Sabe, meu? Abre! Abre, que eu, se nem minha Meus amigos da barra Tô tomando sal, de dinheiro Meio, coxa, mas é meu amigo Eu não sei de nada Eu não sei de nada Eu sei do brigado Chega no Brasil Chega no Brasil Meus amigos voltei Eu tava ficando louco Para beber Eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei Eu tava ficando louco Para beber Eu tô solteiro de novo Eu tô... Joga no Brasil Joga no Brasil O mundo diz Paga sua pagina Paga sua pagina Paga sua pagina Eu falei assim Que, quer, quer S párega me custa Eu quis tu Loja household A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que fazer melhor, vem Dois dias, três dias Se prepara Que lá em São Paulo está fazendo frio Dizem que no frio é que é mais gostoso E já pensou A bebê falou que mais alto é a gente se amando O que é que você tá esperando E já pensou O amor de um lábio fez a gente se amando A bebê falou que mais alto é a gente se amando O que é que você tá esperando Um dia sem você Parece um amor Agora o São Paulo Amadei, que nem essa que eu preciso de mim É o J A bebê falou que mais alto é a gente se amando A bebê falou que mais alto é a gente se amando A bebê falou que mais alto é a gente se amando A bebê falou que mais alto é a gente se amando A bebê falou que mais alto é a gente se amando A bebê falou que mais alto é a gente se amando O que é que você tá esperando E já pensou A bebê falou que mais alto é a gente se amando A bebê falou que mais alto é a gente se amando A bebê falou que mais alto é a gente se amando E o que é que você tá esperando Um dia sem você A bebê falou que mais alto é a gente se amando Louca data O que mais alto é a gente se amando How to be a gente se amando Um grava-se conflvação Eu sempre tenho a be genau O que você tá fazendo Hoe厲 que mais alto é o J Todos os meus que emano a se vê Todos os meus que eu te vejo O Navarro é acolhante Até que o Pão A gente não se vai A gente não se vai Quem já pensou A gente não se vai A gente não se vai E a gente não se vai E eu quero ser país que era Amigo Minas Vida a presença Uma coisa lá pra mim A gente se amando E o que você está esperando Um dia sem você Parece Parece E já pensou No alto que a gente se amando A TV é o povo mais alto que a gente se amando Um dia sem você está esperando E já pensou No alto que a gente se amando A TV é o povo mais alto que a gente se amando E já pensou No alto que a gente se amando E já pensou No alto que a gente se amando Um dia sem você Parece 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 Ela domina o funk Ela rocha de rock Ela viajando o reggae E virar rock Ela se amando 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 Ela sobe Na cadeira É brincadeira Meu irmão Então começa em Ela Ela sobe E ela Ela sobe Ela sobe Ae meninas, ae meninas Ela domina o fã Ela pia Ela pia Ela se amava Ae meninas, ae meninas E ae meninas Escorre a boca, sapadão Essa gatinha virada Pede uma alegria e começa a viver E não vou me fornecer Ela já começa a rego E já E já Ela se amava Ela se amava Ela se amava E ela se amava E ela se amava E ela se amava E ela se amava Música Quem gostou, não bota a mão, então ele dá um sapato A gente não precisa de água Enquanto há nos tempos, quem faz é a gente Parece um instrumento mais antiga Quando você não me compra, eu não compro você Nosso jeito a gente se entende E mesmo quando faça o dia sem ter Com meus sonhos, não é o que você sempre Você se quer amor, se quer mais, não é o que você se quer Não é o que você se quer, não é o que você se quer Você se quer também, se quer mais, não é o que você se quer Porque aqui mais, mas Deus não vai ver A gente se encontrou, amor e amor A gente se abençou A gente se abençou Você se abençou A gente se abençou A gente se abençou A gente se abençou É uma sujeitosa paz É uma sujeitosa paz A gente se impede Na verdade é um Estado Gente boa Você gostar Um abraço e um abraço Você se encarou A nação Ficar só se encarar Não, a gente se encarar Eu vou te dar bem Eu só quero você Você me quer também Ninguém vai entender Vocês cantam comigo? Canta aqui, canta aqui Pode ser assim A gente se encarar O amor pega a cor A gente se ama e depois Toma de novo Sem vergonha de caralho Seu nosso nejo papo A gente se encontra O amor pega fogo A gente se ama e depois Toma de novo Sem vergonha de caralho Tô sem vergonha de caralho Se acredita! A gente se encontra Uma capacidade que faz pra mim Quando o disco se for não Não mexe com ela, não Quando o disco se for não Brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela vai Davou do chão Quando ela mexe Quando ela joga Quando ela saia Quando o chão Atcham, meninas Quando ela bate Desceu Chão, panela, chama a grata do chão, panela É isso aí, é isso aí Chão, panela Atenção, ó, atenção os homens Batam palmas para as meninas aqui no Caramba Batam palmas para ela Os meninos estão demais, né? Vai, vai Essa novinha é terror Eu disse, olha, Carol, nós não vale, vale, vale Essa novinha é terror Olha o que ela faz, não vale Quando se pode, o que ela faz, não vale Bate com a minha vida Ela é explosiva, não, é isso com ela, não Ela é explosiva Já é você, nós sim Ó, e aí, explora Quando ela bate Quando ela bate E quando ela chama Ela chama a grata do chão Ela chama a grata do chão Senhor, senhor, senhor A pessoa mulherada, mulherada Eu passo a mais meninas Ó Vou dando certo Quando ela bate, faça a grata Desce Aqui Joga a você para as três meninas Vem no via para as três meninas Vem desmatado pra lá Tô vendo vocês aqui Parade aqui em cima Na esquerda, na direita Na direita Meu lado direito aqui Vai Eu disse, manda Parade Parade Quando elabijou Quando ela joga Double Vem tomar Devagado Devaga Toma Chão Chão Subindo Quando ela bate Parade Quando elate Parade Olha a esposa Quem tem amigo cachaceiro aqui? Olha pro seu amigo cachaceiro e fala o seguinte Quem vai dar trabalho hoje sou eu, companheiro Quem tem amigo cachaceiro cedo meu coração é crianças as costas pro seu irmão e irmãos resumo Ninguém é desespero, chorar não pague força e nem faz mal na saúde Todo mundo não pode ver o tipo de gude, mas uma coisa é certa, se eu ligar na mesa Ninguém é desespero, chorar não pague força e nem faz mal na saúde Todo mundo não pode ver o tipo de gude, mas uma coisa é certa, se eu ligar na mesa Se eu ligar pra ela, estrava minha vida, amor aqui, meu Deus Vem aqui Vem aqui Vem aqui, Mariana Mendonça Ei, Sabatão, vamos ver se eu gostei da sua amigua Vem aqui A minha saudade é o meu velho O meu doce, o meu doce, o meu doce Não faço ainda fazer uma besteira Eu ligo como a ilusão, uma pobreza Ninguém é doce, chorar não paga imposto E nem mais mal pra saúde Tô no fundo do nosso pergunte, curte, curte Mais uma coisa certa, seu em cada meta Ninguém é doce, chorar não paga imposto E nem mais mal pra saúde Ninguém é doce, chorar não paga imposto Mais uma coisa certa, seu em cada meta Se eu me canto, estraga a minha vida Oh, a vida dele Minha fada Amarei, meu doce Estraga a sua vida, oh, a vida dela Sim, ó, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, vai Ninguém é de ferro Chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do nosso pergunte, curte, curte Mais uma coisa certa, seu em cada meta Se eu me canto, se eu me canto, se eu me canto, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do nosso pergunte, curte, curte, curte Mais uma coisa certa, seu em cada meta Se eu me canto a ela Chama a minha vida, oh, a vida dele Aplausos Aplausos